O Ministério da Justiça vai notificar a agência de viagens em um, dois, três milhas. Na última sexta-feira, a empresa anunciou a suspensão de pacotes e passagens da linha promocional para os meses de setembro a dezembro e que ressarceria os clientes prejudicados com o voucher para aquisição de outros produtos da empresa. Segundo o Ministério, esse tipo de reembolso é ilegal, como mostra a repórter Amanda Mustafa. Johnny comprou passagens para assistir a um show em Brasília. Agora, a assessora parlamentar que mora em Recife corre o risco de não poder viajar. Agora, me vejo nessa situação, tendo que ver outra forma de ir e também de assinar, né? Porque tudo isso foi um esforço feito para me dar de presente por conta do meu aniversário ser em outubro. Aí, agora, a situação é essa. Espero que haja uma resolução bem breve. De onde está entre os milhares de consumidores que viram a expectativa de um momento de lazer se transformar em preocupação e prejuízo. Em comunicado geral no site, a 123 Milhas informou que suspendeu todos os pacotes e passagens da linha promo contratados para o período de setembro a dezembro deste ano. A empresa não informou o número de clientes prejudicados, mas a linha promo corresponde a 7% dos negócios. A 123 Milhas afirmou que vai devolver integralmente os valores pagos pelos clientes por meio de vouchas acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado para compra de passagens, hospedagens e pacotes da própria empresa. De acordo com as informações da 123 Milhas, não há opção de ressarcimento em dinheiro. Para o Ministério da Justiça, a modalidade de venda de passagens por meio de transferência de milhas adotada pela empresa precisa seguir o Código de Defesa do Consumidor. E ela não pode impor aos clientes que o reembolso de viagens seja apenas por voucher. O Ministério da Justiça informou que a Secretaria Nacional do Consumidor vai notificar a empresa para explicar os cancelamentos dos pacotes e orienta aos consumidores lesados a fazer registro na plataforma consumidor.gov.br, criada pelo governo para auxiliar a população na solução de problemas em compras pela internet. Para o advogado especialista em direito do consumidor, Saulo Magalhães, a prática de reembolso adotada pela 123 Milhas é abusiva e a empresa deve ser responsabilizada. É algo que é definido exclusivamente pela empresa e não há uma balança entre direitos tanto da empresa quanto do consumidor, o que torna isso uma cláusula abusiva. Segundo ele, caso o consumidor queira acionar a empresa na justiça, é importante guardar documentos que comprovem o dano. Precisa ter os comprovantes de pagamento de compra dessas passagens com a 123 Milhas e todos os outros comprovantes de gastos que ele eventualmente perdeu em virtude da não ocorrência da viagem. Se ele, por exemplo, precisou comprar uma nova passagem, ele precisa ser restituído dessa nova passagem, ou gastos com hospedagem, se eventualmente ele não conseguir de fato se deslocar até o local da viagem e todos esses gastos que ele comprou de hospedagem previamente, que ele comprou de hospedagem, transporte e outros gastos já contratados, ele precisa ter os comprovantes de tudo isso para receber, para pleitear isso em juízo. E aí